Bom, começou o vídeo desses dois carburadores aqui, quem enviou para mim foi o Antônio Estou enviando dois carburadores de BLFA, 1.6 a gasolina, logo dele, estava andando normal, depois eu vou dar uma olhadinha aqui, não consegue baixar de 1.200 rotações, isso é um grande mal desses carburadores aí, BLFA, tem uma borboleta muito fina, muito grande, acaba dando esse problema aí, quando tem muita passagem de ar, deve ser esse o motivo, vou aproveitar esse vídeo já para fazer um orçamento para ele também, já mostrou os possíveis defeitos, né, quando ele afundou o pé, dá uma engolida, também é um defeito característico desse carburador, ele é um carburadorzinho meio problemático para fazer ele injetar no começo, tem que fazer umas modificações nele, está enviando junto aqui um eixo de segundo estágio mecânico para fazer o acionamento mecânico, e o outro é de um escorte do amigo dele, um escorte a álcool, posso dar uma olhadinha direitinho nessa cartinha, aqui o BL a gasolina, Volkswagen, e um a álcool da Ford, esse aqui já é segundo estágio mecânico, e aqui está o eixo que ele enviou para mim, para fazer o segundo estágio mecânico nesse dele aqui, vou abrir os dois aqui para ver como é que está, bom, vamos fazer o teste aqui de injeção, coloquei a água aqui dentro, se ele joga aqui para dentro da cuba é normal, tem aqui um fulinho aqui na lateral, e aqui está o grande problema que eu falo dele, é característico desse modelo de carburador, esse aqui está aqui injeto, é bem melhor do que muitos que eu vejo aí, eu mexo aqui no acelerador aqui, geralmente se mexer só esse pouquinho aqui, ele já tem que injetar lá, ele não injeta, está jogando aqui, joga ali no respirinho, mas não joga aqui, no injetor, é onde ele dá o buraco, você vai injetar se eu colocar mais força, aí devagarzinho ele não injeta, então tem que tentar corrigir esses defeitos, eu vou dar uma olhada aqui nas borboletas, como é que estão ali, aqui é uma ferramentinha que eu uso para tirar o difusor, no primeiro estágio eu vou ter que tirar o tubo injetor primeiro, e encaixa aqui você faz uma voltinha assim nele, quando eu tirar eu vou mostrar como é que é, aqui embaixo, quando a gente faz a voltinha aqui ele engata no difusor, tem alguns que sai fácil com a chave de fenda, agora tem uns que está meio preso, e tem que sair com a ferramenta, vou botar o injetor aqui, senão ele atrapalha para entrar a ferramenta, mesma coisa, dá uma giradinha aqui, para cá, e a ferramenta afasta um pouquinho, a ferramenta você vai bater nela aqui, ela sobe o difusor, e tira ele sem machucar, afastei aqui todo o parafuso, que acelera aqui o primeiro estágio, apagar o flash aqui agora, está aí a explicação que não abaixa de mil e duzentas rpms, o primeiro está gigante na passagem, aqui na parte de baixo então, quase dois milímetros de folga, e o segundo, isso com a borboleta suja, aqui embaixo tem bastante, no restante não tem, mas pode ser por causa de sujeira também da borboleta, às vezes tem sujeira na beirada dela, na borda, e aqui também, e acaba escondendo um pouco, aí se você lavar o carburador aí, que aparece bastante passageiro, olha o tanto de borra que tem aqui, aqui é, pelo jeito é parafuso de metal, e está parecendo que é original ainda, e está arrebitado bem no centro do parafusinho, característico de original de fábrica, também vou medir aqui, se tiver com a medida original de borboleta, já é certeza que nunca foi torneado, e o BLFA tem esse problema, uma base meio sem estrutura, e aqui onde tem a borda, que é onde assenta a borboleta na base, é muito fininha, comparado com o Weber 460, não tem estrutura de nada, por isso que eu falei, que esses defeitos que eu olhei ali na cartinha, já defeito característico desse carburador, voltando aqui com os dois carburadores, BLFA, do mesmo dono, já foi torneado, planeado, todo cheio de pó de plane aqui ainda, acima também planeado, aqui eu vou fazer uma planea manual, e aqui uma planea manual, a gasolina aqui é a mesma coisa, sem níquel, apesar que os dois vão rodar a gasolina, agora, está esse niquelado, mas esse aqui é uma gasolina original, vamos dizer assim, não é niquelado, a mesma coisa, já foi torneado e planeado, próximo vídeo, talvez eu já volto com os dois lavados, ou já montados, as peças foram para o banho de bicromatização, a ferragem, assim que chegar, eu já começo a montagem, vamos começar a fazer o serviço aqui, nos dois difusores, o BLFA aqui do Antônio, aquele niquelado, e esse sem níquel, os dois vão rodar a gasolina, começar por esses dois aqui, que é desse daqui, e aqui, e aqui, aqui hoje, aquele é de segundo, está 77, e na numeração dele, mas eu passei o gabarito 85 aqui, para se adequar com essa adição de álcool, que eu estou colocando na gasolina, hoje em dia, bom, ficou pronto aqui o BLFA, do Antônio, lá de São José do Rio Pardo, segundo estágio americano, fiz um jatinhamento aqui, na tampinha do diafragno, coloquei uma outra tampa, da válvula de máxima, que é dele era de plástico, fiz um serviço aqui no cano, que estava um pouquinho feio, uma torneadinha nele, uma lixada, aqui na tampa, aqui também, onde vai o pré-filter, ele não vai usar afogador, nem eixo, nem borboleto, porém, aqui embaixo, aqui, está funcionando, para puxar e acelerar, pelo menos, o eixo, aproveitar e atualizar o João, o solecão dele aqui, já está bem adiantado, já está com a válvula de máxima no lugar, aqui está tudo solto ainda, só está preso aqui, para não misturar com outras peças, para montar aqui também o diafragno, já fiz aqui também o torneamento da base, e o embuchamento aqui do eixo, beleza Antônio? então ficou pronto, pelo menos um BL, aqui é a juntinha que eu vou enviar para você colocar aí, dois solex conversando aí, do eixo,